Bora lá pessoal pra mais uma gameplay do Kevaratskelia, tá aí showtime, tá aí jogando aí de ponta esquerda tá Quem quiser e tiver curiosidade de saber como evoluir ele pessoal foi simplesmente no sugerido tá Sem proficiência no sugerido, que é a melhor ficha que eu achei pra ele então resolvi nem fazer o vídeo de evolução dele Vim direto pra gameplay pra testar mesmo, é mais um aqui umas primeiras impressões com o Kevaratskelia, beleza? Então vamos lá curtir essa gameplay juntos pra ver do que ele é capaz, beleza? Tá aí Kevaratskelia no campo, bora lá, partiu, lá vem o adversário tentando bola, o Wambi saca, recuperação Despachou a bola de qualquer jeito e já perdeu, boa bola, no easy, Kevaratskelia tocou, Davids, boa bola na frente Lorenti, perdeu, Kevaratskelia, apelão, acelerou, fez o break, tentou, toque duplo O Lorenti se atirou ali na frente dele cara, como é que ele consegue? Não consegue de jeito nenhum passar daquele jeito né? Olha aí, recuperação do Koulibaly Edgar Davids, cara o jogo tá bem complicado hein, o comando tá tudo doido Mas bora lá, vamos tentar, Marco Lorenti, recuperação, Kevaratskelia, fez o giro Ronaldinho, sofreu falta, o juiz disse que não Olha aí, o Kimmich Boa bola no Wambi saca Cortou pelo meio, buscou ali o Kimmich Foi interceptado, Delete, mais atrás, no Kivara, tocou e passou Tava impedido Foi pego ali na posição de impedimento, no flagra Juizão marcou impedimento do Kivara Tskielia Tá aí o adversário tentando sair jogando ali perigosamente Ronaldinho Gaúcho, pressiona Kimmich, Mbappé, velocidade, o Wambi saca, chega fazendo corte Saiu jogando pela direita, Ronaldinho Gaúcho, abriu no David Beckham Eze, recebeu Bola não veio tão boa assim Olha o adversário tentando sair jogando Lá vem ele com o Mbappé, Ronaldinho Gaúcho roubou na moral Kivara Tskielia, mais atrás, no Davids Abriu no Mendy Mendy, olha aí, carregou, tentando lançamento Passou ali por um, mas não passou por dois Olha aí Kivara Tskielia Boa bola no Ronaldinho Gaúcho Abriu no David Beckham Tá passando o Wambi saca Lindo lance, levantamento Passou por todo mundo Kivara de primeira Gol Kivara Tskielia, é o nome dele Pegou na veia, pegou um chute lindo E aqui o adversário vem tentando kick-off Kivara Tskielia tentou ali um chute Na verdade, conseguiu, né? Acertou um chute de raro efeito Bateu diretaço, olha aí o adversário vem Levantamento, olha o gol Passou perto, assustando todo mundo ali Mas a bola saiu em linha de fundo Levantamento ali, perigoso Quase que o adversário teve êxito, né? Ali na sua jogada Mas, melhor pra gente E aqui vem ele Shumayko Saiu com Kulibali Devolveu no Delete Boa bola no Wambi saca Olha aí Perdeu Haaland Fez o giro Bateu Caiu, escorregou E bateu ali, fraquinho Fácil demais para o Shumayko Aqui vem saindo Comendi E o juiz A pita final do primeiro tempo Então bora lá Tá aí 1x0 pra gente Gol do Kivara Tskielia Tá aí a jogada Que lindo lance Olha isso, cara Que levantamento do Bissac, hein? Levantamento ali com categoria Olha aí Ele fez a ultrapassagem Pediu, backhand deu Ele levantou ali Kivara pegou de primeira Nem ajeitou Nem dominou Nem nada Aceitou Acertou um chute ali De rara felicidade Pra fazer o primeiro gol dele Tem jogo, hein? Vamos lá pro segundo tempo Pra ver o que ele vai nos proporcionar Olha aí Kimmich Boa bola Foi travada ali pelo Haaland Cara, os comandos Tá simplesmente bugado, ó Ó o jogador parando, ó Tá vendo? Ó lá, ó lá Ó aí, ó Aí, ó O ambissaca parando Ó aí, ó Cê viu Caraca, não entendi nada Não entendi nada mesmo Olha aí Comando Os caras simplesmente desistiram da jogada Vamos lá Kimmich Tentando no Ronaldinho Tua menina interceptou Edgar Davids Recupera Boa bola David Beckham Mais atrás Edgar Davids No David Beckham Ronaldinho Gaúcho Chegou ali o zagueirão Interceptou Aqui vem ele pela esquerda Com o Kylian Embatê Olha isso, cara Passando por todo o mundo Ninguém intercepta Se não tivesse gravado Ninguém acreditaria Mas tá aí Ele vindo de novo O ambissaca Recuperação Boa bola Kiva Aratzkele Já tocou Olha aí A bola fica simplesmente Passando pelos meus jogadores Eu não consigo fazer nada Edgar Davids Recuperação Tentou No Kimmich Boa bola Kiva Aratzkele Lindo lance Ronaldinho Gaúcho Que isso, Delite Cê veio de vez Tomou a entortada do Gauchinho E aí cê fez a falta Olha isso Gaúcho entortou o Delite todinho Ronaldinho Gaúcho Vamos lá Fazer um levantamento Lá pra área Pra ver quem é que chega David Beck Levantamento Ronaldinho disputou Afastou Tua MNI Recuperação do Pedro Phil Foden No Mbappé Haaland Mais atrás Devolvou No Mbappé Afonso Davids Tentou o passo O ambissaca interceptou Muito bem na partida O ambissaca Boa bola no Ronaldinho Gaúcho Ele vai tentando Puxar na linha de fundo Fez o break De novo Brincou com o Delite Agora sim o Delite Levou a melhor De recuperação No Phil Foden Boa bola Mbappé em velocidade Pela esquerda Vai arrastando o time Do Santos Pro ataque Mbappé Olha aí Fez o levantamento Quem é que chega Tira daí Meu Deus do céu Bateu Schmeichel Melhor goleiro do jogo Vamos lá Edgar Zavides Boa bola No Kivara Opa Que isso Passou por um Opa Que isso Passou por dois Kivara Lá vem ele carregando Linha de fundo Mais um Tentou passar pelo Delite Se atrapalhou Olha aí Vai chegando Ao finalzinho do jogo Reta final Mais um momentinho Ali pra gente aprontar Alguma com o Kivara Tiskeller Já vem ele Tocou e passou Boa bola Tem todo o Ronaldinho Gaúcho David Beckham Boa bola Lá vem ele Recuperação Com D Delite Vamos ver de novo Delite chegando David Beckham Boa bola Abriu Agora não Tio Amini fez a interceptação Finalzinho do jogo O adversário vem vindo Com o Mbappé Esperou a ultrapassagem Tentou passar por dentro Do Delite Mas não conseguiu Olha aí David Beckham Viu o Ronaldinho Gaúcho Passando Vai disputar Com D Melhor pra ele Olha aí Olha a bobagem Olha aí David Beckham Caramba Tiskeller Que larada Tiskeller Pegou de primeira De novo Mas cortou Dessa vez Estava bem colocado E fez a defesa Olha aí Recuperação do Mendy Não Sobrou ainda com ele É finalzinho De jogo É emoção Pedre Kimmich Recuperou Boa bola Não Esticou demais Lorente Recupera Kimmich Intercepta de novo Vai acabar Vai acabar Lamele Com o Pedre Cortando pelo meio Tentou uma jogada De efeito Deu errado E final de jogo E é isso Galera Fim de papo Essa foi a gameplay Do Kivara Tiskeller Jogou muito bem Se apresentou Não se escondeu Do jogo Se apresentou A todo tempo Mas Foi o que a gente Conseguiu apresentar Espero que tenham gostado E gostado Nos vemos no próximo vídeo Galera Até lá Valeu E fui Tchau Tchau